Jordana, tô sentindo que o pessoal tá meio desanimado. Quem aqui acredita que no domingo que vem a gente vai entrar no segundo turno? Essas pessoas que tão aqui acreditando, quem acredita que chegando no segundo turno, só tem uma chapa capaz de vencer o Crivella? Só tem uma chapa capaz de vencer o PMDB, de vencer o conservadorismo. E essa chapa é Freixo e Luciana 50. A gente tá aqui hoje, pessoal, pra se animar. A tarefa de cada um e cada uma. E é por isso que nós dois vamos estar aqui. Vamos estar gritando, tentando levantar vocês. É pegar material, é pegar panfleto. De hoje até domingo, cada um e cada uma tem que ter o compromisso. E não é o compromisso com o pessoal, não é o compromisso com a gente. É o compromisso com o futuro da nossa cidade, de conquistar 50 votos por dia. 50 votos hoje, 50 votos amanhã, 50 votos na quarta, 50 votos na quinta. Porque aí domingo, domingo é 50 na urna, e a gente no segundo turno! Antes da gente continuar, só queria pedir aqui, ó, o pessoal que tá bem aqui na frente. Tem uma câmera bem ali, ó. Tem uma câmera bem ali que tá transmitindo ao vivo. Vou pedir pra essas bandeiras que tão aqui, pra dar pro pessoal poder aparecer. Aqui, ó, essa bandeira ficou entrando na frente, né? É isso. É essa mesmo. Tem essa e aquela ali. Que aí dá pra gente ver. Deu? Boa! Pra gente conseguir fazer... Tem mais uma à esquerda, aqui, bem aqui desse lado. Pessoal da bandeira, o pessoal tá conversando aqui. Tá conquistando voto ali de pessoa indecisa. Aqui, o pessoal da bandeira aqui, ó. Essas três bandeiras aqui, tem uma câmera ali que tá fazendo a transmissão. Se puder o pessoal das bandeiras se deslocar, uma câmera aqui, uma câmera aqui, pra gente conseguir fazer a transmissão. Porque aqui, nós somos mais de 15 mil agora na praça. Quando o Chico Buarque subir nesse palco, vai ter muito mais gente. Quando o Jago Mermora subir nesse palco, vai ter muito mais gente. Quando a Marieta Severo subir nesse palco, vai ter muito mais gente. Mas também tem muita gente vendo na internet. Porque a nossa força é na rua e na rede. A nossa força é na urna e na rede. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar no domingo que vem. A bandeira, a bandeira. E não adianta puxar fora a PMDB e fora a TEMER e se aliar com o golpista, né? Então, por isso aqui, a gente vai chamar os nossos aliados de luta. Vou chamar aqui, aquele que luta todos os dias contra o fundamentalismo. Aquele que representa a gente lá na Câmara. Aquele que fez uma atitude que talvez muitos aqui queriam reproduzir, né? Na frente do Bolsonaro. Vou chamar o Jair Wynne. Ele faz a barulho, né? Vou chamar aqui também, aquele que tem uma trajetória de militância. Aquele que tem uma trajetória de luta. Aquele que é professor. E também representa os nossos canseios. Chico Alencar. E a gente repete que a nossa luta é nas ruas. E a nossa luta também é nas ocupações. A nossa luta é mostrando que nós somos contra esse modelo de agronegócio. A nossa luta também é mostrando que é ocupar e resistir. Vou chamar a Marina do MST. Para falar aqui com vocês, dá uma palavrinha rápida. Nosso companheiro, deputado Jean Wyllys. Boa noite a todos e todas vocês. Vocês sabem que Eduardo Cunha só foi derrotado lá na Câmara? Nós do PSOL entramos com a representação contra ele no Conselho de Ética. E a rede nos seguiu nessa representação. E nós conseguimos caçar Eduardo Cunha. Mas isso não quer dizer que a gente tenha desmontado o esquema de Eduardo Cunha lá na Câmara dos Deputados. Ele ainda mantém aliados lá e nós precisamos derrotar o que ele representa aqui. Porque se Michel Temer quer impor ao resto do país um modelo de governo que todos nós não queremos, que afeta o direito dos trabalhadores, das minorias, dos direitos humanos, no Rio de Janeiro esse programa de governo já está em curso há muitos anos. Há muitos anos. Nós já sabemos como é uma administração do PMDB. Baseada na corrupção, na repressão, na ausência de diálogos e na prioridade dos negócios e detrimento das pessoas. Por isso, nós devemos confiar que quem pode mudar essa realidade é quem nunca esteve ao lado do PMDB, em hipótese nenhuma. Então, essa pessoa, a única pessoa, é Marcelo Freixo e a sua vice, Luciana Boatê. Faltam seis dias, seis dias para as eleições. Nós precisamos que cada um de vocês se transforme num militante, num multiplicador desse voto. Convença vizinhos, convença amigos, conversem sobre política. Nós tivemos muito tempo de TV e poucos recursos para trocar essa campanha. Ainda assim, o Marcelo está disputando com o candidato da máquina, que é Pedro Paulo, aquele que todos sabemos é acusado de violência contra a mulher. Aliás, acusado não. Está provado que ele praticou. Só que arquivaram o processo. Então, é isso. É Freixo. É 50. E não esqueçam, votem nos nossos vereadores. Escolham o número do vereador. Não votem na legenda, porque o voto da legenda não serve muito nessas eleições, certo? Lembrem disso. Votem nos vereadores. Tenham uma nominata enorme de bons e grandes candidatos e candidatas. Muito obrigado. Boa noite. É o Freixo. Senhoras e senhores, Chico Alecá. Tem que dar uma de Mick Jagger aqui, né? Não vou tirar a camisa. E nem cantar. Enquanto o Guarque não vem, contentem-se com esse Chico menor. Porque eu estou muito contente com essa multidão que está aqui. Vocês nos representam. Primeiramente... E finalmente, Cunha Fora. E cotidianamente, a luta contra todas as máfias da política que agora estão por inteiro no poder federal. Antes já estavam, parcialmente. O que eu vejo aqui, nesse palanque baixinho, eu sou do tempo que a gente tinha uns carros de som, uns trio elétricos que deixavam a gente lá nas alturas, o que não era bom. Mas ainda assim, essa pequena passarela aqui me permite ver uma multidão que afirma com toda certeza se cada um aqui, aquele lá do fundo da praça, aquela que está lá tomando uma cervejinha para além daquela barraca, se empenhar nos próximos seis dias, a gente está no segundo turno, com certeza! Cunha na cadeia! O sistema vai operar muito, mas ele não é invencível. Até Cunha vai para a cadeia. Vai para a cadeia! Mas o cunhismo continua. Eles vão manipular as pesquisas na margem de erro que permite às empresas de pesquisa depois dizerem que não erraram, que podem ter novos clientes depois. Forçar para baixo o nosso candidato, nós, e elevar os outros. Mas eles não conseguem dizer que nós estamos fora da disputa. E aí, a gente tem com muito cuidado, muita serenidade, muita capacidade de convencimento, dizer que o voto progressista dessa cidade libertária é o voto 50, é o voto Marcelo Fresco. É o que tem menos rejeição, é o que tem as melhores propostas, é o que tem uma história de vida irretocável, porque é construída coletivamente. Tanto que, daqui a seis dias, nós não vamos só colocar o Freixo no segundo turno, derrotando esse lambibotas da máfia do PMDB. A maior agressão, o maior soco na cara, a maior violência é o PMDB que dá no Brasil inteiro contra uma jovem senhora maltratada nesse país, chamada ética pública, interesse popular, verdade e justiça. Mas eles não passarão! Vocês já viram que bonito lá o convento de Santa Tereza? Até as monjas, confio eu, estão com o olhinho na janela e não é pecado, vendo essa multidão do bem, da verdade e da justiça lotando a praça. Vocês já viram aqui o aqueduto carioca, né? Ali, quanto bonde que o PMDB destruiu, aliás, criminosamente, vivo Nelson Mortorneiro, acusado pelo senhor Júlio Lopes de ser o responsável pelo crime que eles cometeram. Está passando água aqui, está passando água aqui no aqueduto, porque água é vida. Nós vamos ser o cupim desses podres poderes. falta pouco, gente. Ninguém vai impedir que a chama que vocês vão acender saia iluminando o cenário e inventando outra trama. Está na nossa mão. Vamos construir essa vitória falando com os diferentes e os indiferentes. Agora, já, a vitória é nossa, gente. Vamos juntos. Vou chamar aquela que está lutando dia a dia pela reforma agrária, ocupando e resistindo. Vou chamar Marina Silva do MST, galera. Boa noite, companheirada! Companheiras, companheiros, com muita alegria, com muito otimismo também, nessa reta final difícil de campanha aqui no Rio de Janeiro, que nós estamos aqui em nome do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Trazer todo o nosso apoio, o nosso trabalho e a nossa dedicação, especialmente para esses últimos dias da reta final rumo ao segundo turno. E nós queríamos dizer, companheirada, que mesmo com todas as coisas baixas que estão acontecendo ultimamente, mesmo com somente 11 segundos de campanha na televisão, nós queremos dizer que nós temos a certeza que o Marcelo Freixo e a Luciana vão passar passar na frente de todos eles e vão chegar no segundo turno. Companheirada, Marcelo Freixo, Luciana, essa cidade tem tudo para nos próximos anos ser a cidade do povo carioca de verdade, ser a cidade do povo trabalhador, ser a cidade da classe trabalhadora do Brasil. E nós estamos confiando isso, esse projeto, nas mãos de vocês no próximo período. Mas nós também queremos dizer, companheiro Marcelo Freixo e Luciana, que vocês não precisam se preocupar com o que estão falando da anarquia, porque nós somos os movimentos sociais, nós estamos com vocês, nós estaremos juntos na administração dessa cidade, mas de organização é o que nós entendemos. Não é anarquismo que nós entendemos, como dizem os que estão agora tentando tirar vocês desse jogo. Companheirada, nós temos clareza que a conjuntura está acirrada, mas nós não podemos permitir que o PMDB, não podemos permitir que os espancadores de mulheres, não podemos permitir que o criacionismo assumam a nossa cidade no próximo período. Nós temos certeza que com a garra da militância que está aqui hoje e de muitos que não puderam estar aqui, mas tem compromisso com essa campanha, nós vamos chegar ao segundo turno e nós vamos derrotar esses inimigos de toda população. Então, companheiros e companheiros, nosso chamado aqui é para o compromisso para esses próximos dias da garra, do desejo, da vontade de estar nas ruas, de ocupar todos os espaços onde estão a classe trabalhadora e a população dessa cidade. esse é o momento que nós temos que ocupar o coração dos trabalhadores para que esse projeto representados pelo Marcelo Freixo e a Luciana, nós chegaremos lá. E isso tem que estar nas mãos de cada um de nós que estamos aqui. Então, nessa semana, companheiros, companheiras, que nós possamos colocar todo o nosso tesão de juventude de quem está com a carcaça caindo, mas tem desejo no coração, tem esperança de mudar essa cidade, de mudar esse município para que a gente assuma o trabalho de base, para que a gente vá conversar com os trabalhadores, que a gente não tenha medo de olhar nos olhos dos trabalhadores, que a gente de fato faça um trabalho com amor, com carinho, para que nós possamos avançar, garantir chegar no segundo turno e vencer essa eleição. Companheirada, nós do MST, em muitos momentos, nós tememos muito as ações do nosso inimigo, o latifúndio e o agronegócio, mas nós nunca nos curvamos frente ao medo e a ameaça dos inimigos. E é por isso, através da ocupação da terra, da organização dos trabalhadores, é que nós temos tantas conquistas aqui no Rio de Janeiro, no Estado e no país inteiro. Então, é com esse mesmo desejo de nós ocuparmos todos os espaços essa semana, de nós fazermos o trabalho de base, de nós conversarmos com a classe trabalhadora para que a gente realmente conquiste o nosso projeto de chegar ao segundo turno e derrotar os grandes inimigos da população. Para encerrar, quero fazer um grito de ordem com vocês, que nós fazemos em todas as ocupações do MST, e trazendo para esse momento, em todas as ocupações de terra no Brasil inteiro, nós sempre falamos, reforma agrária, quando? Já! E o povo responde Já! Então, para vocês todos responderem o Já é Marcelo, Freixo e Luciana, quando? Já! Quando? Já! Já! Galera, só para... Já! Galera, só lembrando que tem muita gente hoje aqui, que se todo mundo sair com um kitzinho aqui, amanhã a cidade do Rio de Janeiro vai estar coberta de panfleto do Freixo e da Luciana. Então, não vamos esquecer de pegar material, vamos pegar muito material, muito panfleto, muito adesivo. Ali atrás, a gente tem umas barraquinhas das nossas proporcionais também. É importante que além de eleger Freixo e Luciana, a gente faça uma bancada muito forte de vereadores do PSOL. Então, não vamos sair daqui sem pegar material, galera. Pessoal, só dizer para vocês, já começa a preparar o celular aí, que a gente sabe que todo mundo quer tirar foto. Vocês sabem quem já está aqui atrás, né? Vocês sabem quem já está aqui atrás. Vamos preparar o celular aí que já vai subir. Já está subindo. Mas aí, pessoal, fala aqui. Pessoal das bandeiras, a gente sabe que é chave, o pessoal quer mostrar. São muitas candidaturas de luta do PSOL, são muitas candidaturas aqui do PCB para a gente mudar essa Câmara de Vereadores. Mas é o seguinte, a gente já tem mais de 3 mil pessoas assistindo ao vivo a transmissão de agora. Para esse pessoal assistir, a gente precisa baixar as bandeiras. E também, para baixar, precisa baixar as bandeiras. Porque como a gente falou, se vocês olharem, aqui de cima dá para ver. Lá atrás está cheio. A lapa toda está tomada de gente. E aí, o pessoal não está conseguindo ver aqui, não tem telão. Então, se puder, o pessoal das bandeiras baixar um pouco as bandeiras ou então ir para os lados para dar uma visibilidade maior. Tem muita gente ali que não está conseguindo ver o que está acontecendo. Pessoal, dizer para vocês, aqui no palco, pedir uma salva de palmas o cineasta Silvio Tendler. Cineasta aí, entre outros, Jango, Galberrocha, um monte de gente aí que ele já fez muito trabalho. Está sempre nessa trincheira, sempre do nosso lado. E eu quero falar aqui também que o Chico Alencar andando nessa passarela, ele mexeu um pouco o meu coração. Mas tem um outro Chico que ele se mexe muito com o nosso coração. Vou chamar aqui Chico Buarque, Marcelo Freixo e Luciano Emoze. Vamos fazer barulho, Luciano! Ful é o Freixo! 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 Senhoras e senhores, Chico Buarque! Luciano Boadets. Fadu Nermorãs! MC Leonardo! Lenine! Lenine! É muita gente! João Cavalcante do Casuarina Humberto Carrão De novo, palmas Vamos organizar aqui porque você sabe como é Muita gente aparecendo essa campanha Vamos fazer barulho aqui Primeiro, primeiro Rio de Janeiro, muito barulho Marcelo Freixo Muito, muito barulho, Chico Buarque Vamos fazer barulho para Lenines Humberto Carrão E ela, maravilhosa, Joana Maranhão Tem mais gente, tem mais gente Muito barulho para o Vladimir Brista Enquanto aí o pessoal tira as fotos Agora pode mexer a bandeira Levanta a mão Levanta a mão Tem que mostrar que tem muita gente Querendo mudar essa cidade Vamos cantar a gente então Vai Vai ser desse jeito Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Fecho 50 prefeito Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Fecho 50 prefeito Fecho 50 prefeito É o Fecho Vai ter comprometimento Com o sentimento de uma geração Vai ser com brilho nos olhos Com muita alegria e mobilização Vai ser dizendo a verdade Mudar a cidade Dá na nossa mão Sem aliança vendida Sem aliança vendida Tem troca de tempo De televisão Vai ser desse jeito Na rua Na rede Na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Fecho 50 prefeito É o Fecho Vai Ser desse jeito Na rua Na rede Na raça Pedro Paulo em segundo Nós vamos derrotar o Pedro Paulo No primeiro turno Vamos derrotar o Pedro Paulo Porque o Rio de Janeiro Não aguenta mais o PMDB E só nós podemos derrotar o PMDB E vai ser da praça Que a gente vai fazer isso Daqui a pouco eu volto Pra conversar com vocês Queria agradecer muitíssimo A todos os artistas presentes Porque estão aqui presentes Porque tem compromisso Com a cidade E compromisso com os sonhos De cada um de vocês Mas agradecer também A cada uma A cada um de vocês Que estão aqui presentes Chico Bom Obrigado Obrigado Boa noite Eu vim simplesmente Reiterar Meu apoio A Marcelo Freixo A gente vai ganhar bonito Com o Marcelo Freixo Obrigado Freixo Obrigado Freixo Senhoras e senhores O autor do jingle Que a gente Que já tá na boca Do Rio de Janeiro O Checha O Checha que tá ali MC Leonardo e Manu Autores do jingle Desse ano Obrigado Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta Vamos seguir Vamos seguir na programação Fora Temer Fora Temer Tem uma luz Tem uma luz Que me diz isso Lá no fundo Fora Temer Fora PMDB Fora PMDB Daqui a pouco a gente volta Muito barulho Pessoal Enquanto Enquanto esses grandes E essas grandes artistas Saem aqui do palco Do lado do Nosso companheiro Chico Aqui em cima Nós vamos chamar Ele que era vereador E foi eleito Deputado estadual Que representa a força Da bancada do PSOL Tanto Na Câmara de Vereadores Como agora na Alerje O deputado estadual Ele é o Marco Elio Valeu Vladimir Salva de palmas aí Chico Buarque Joana Maranhão Lenine Wagner Moura É muita gente Nesse projeto É muita gente Pra essa cidade Ser nossa Pessoal É muita gente Pra essa cidade Ser nossa Eleomar Eleomar Vem aqui por favor O Marcelo O Marcelo e a Luciana Tem falado Nessa campanha Muito Tem falado Eleomar Que é muito importante Que não só Eles dois Sejam eleitos Pra transformar Essa cidade É importante Pra governar O Rio de Janeiro Você sabe muito bem É importante Que a gente Tenha uma boa Bancada de vereadores Fala mais sobre isso Pra gente aí Eleomar Viver uma cidade decente Que não coloque Mordaça Nas ruas Porros e praças Que cuide melhor Da gente Isto é Sem dúvida A luta Permanente Do pessoal Com os nossos Vereadores Na Câmara Municipal Do Rio de Janeiro É uma bancada Que honra Os cidadãos E cidadãs De nossa cidade Tenho orgulho De ter sido líder Dessa bancada Que possui Todos eles Compromisso Ético Político E sensibilidade Social Fazem o enfrentamento Das políticas Públicas Mal concebidas E mal aplicadas Tanto no campo Institucional Como no campo Da resistência Fazem diferença E para a cidade Ser nossa De fato Que mal É necessário E essencial Garantirmos A reeleição Deles Vencer Para Vencer a máfia Dos transportes Tirar a milícia Dos bairros Livrar o rio Dos corruptos E mudar de vez E mudar de vez Nossa sorte Chamo agora Companheiro Bavá 50 mil De cem De cem O Bavá chegou A câmara Há menos de dois anos E já foi logo Incendiando aquele Plenário Levou para o Legislativo As lutas Em favor De todos os Trabalhadores Que podemos Estacar Os garis E os rodoviários Babá Não deixa Nunca De usar A tribuna Da câmara Para denunciar As podridões Da política Sejam elas De nível Nacional Estadual Ou municipal Chamo agora O companheiro Leonel Brizola Neto Número 50 mil Rio Ciepes Contra Rio Caveira É o mais novo Dos nossos vereadores Chegou ao pessoal Trazendo todo o legado Do seu sobrenome A luta Pela educação Pública De qualidade E em defesa Dos direitos Humanos Leonel É atuante Vereador Que nunca Deixa de levantar As pautas E fazer A ligação Da grande Política Com as Muzé As mazelas Que atormentam A nossa Chamo agora O companheiro Renato Cinco Cinquenta Cinco 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 Como Meu assessor Durante vários Anos Vereador Combativo Frenta Diariamente A podridão Do PMDB E o fascismo Dos Bolsonaros Foi um Grande Companheiro De bancada Na defesa Dos profissionais Da educação E na tentativa De abrirmos A caixa Preta Dos transportes Na CPI Dos ônibus Além das Pautas Da nossa Cidade Cinco É o Cara Na luta Pelas Liberdades Individuais Contra A criminalização Das drogas E da Pobreza Convido Agora O Companheiro Paulo Pinheiro Cinquenta Cento E onze Um 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 Esse Eu conheço De longa Data Por vezes Éramos Praticamente Apenas Nós dois Brigando Sozinhos Contra Os Desmandos O Alcaide Eduardo Paz Sua atuação Em prol Da saúde Pública De qualidade É louvável E não sei Se ninguém Que conheça E defenda Essa pauta Melhor Do que ele Mas Paulo É também Um vereador Atuante Em todas As áreas Defendendo A ética Na política E uma cidade Justa Praterna Solidar São eles São eles Que confirmam Nossas expectativas E Das mães Filhos e pais Que tanto querem mudança Esse grande rio Da esperança Que se une Se abraça E vai Vai O Rio de Janeiro Vai ter Freixo 50 Prefeito Vai Ser desse jeito Vai Vira aí Pra foto Os nossos vereadores Na nossa bancada Vamos fazer barulho Pra bancada Do pessoal Na câmara É pra lutar É de verdade Sou do partido Socialismo e liberdade É pra lutar É de verdade Sou do partido Socialismo e liberdade É pra lutar De novo Saiba o ar Que entra o Alencar Não chega a ser Seis por meia dúzia Mas Dá pra quebrar o galho Olha gente Com o correr do tempo O braço vai ficando Mais curtinho Botar o óculos Os óculos Cuidado com o coração Bom gente Essa é a nossa bancada Vereadores Que precisa ser reeleita Mas É fundamental Pra acabar Com o condomínio Dos podres poderes Triplicá-la Por isso Tenho a honra De apresentar Outros candidatos Outras candidatas De garra De luta De ética Espalhem 80% Dos 4 milhões E 900 mil Eleitores Do Rio Não tem candidato A vereador E essa eleição É de um único turno Se resolve domingo Então eu quero chamar aqui O André Barros Advogado De Santa Tereza Botafoguense Direitos humanos 54-2-0 4 e 20 Até os caretas Já estão sabendo disso Como eu Eles acreditam Cristina Biscaia 50-130 Obrigado Não cabe Todo mundo Advogada Professora Universitária Partida Luta Feminista Valeu Cristina E nas horas Vagas Batuqueira De primeira Mais um Davi Miranda Já falei o nome Enfrenta preconceito Denuncia a violação Das liberdades individuais É o nosso Snowden É o nosso Green É a nossa esperança De libertação Davi Parabéns Vamos lá 50-500 5-0-0 Esse é da comunidade judaica E da emancipação E da democracia Contra Todas as discriminações Socialista Guilherme Coen Não falo nem a idade dele Para não humilhar Eu tinha idade Para ser avô Do Guilherme 50-333 É bom para ver Se está com pneumonia Sabe que antigamente Era assim Fala 3-3-3 Professor Portelense Militante Sindical Luta pelo passe livre Heitor César 21-3-2-1 PCB Aplausos É o partidão Tanta luta E coerência Não posso deixar falar Senão os outros me comem Vamos lá gente A diversidade Qualquer maneira De amor Vale a pena Indianara 50-169 1-69 Uma puta ativista Mais força Nossa raiz negra Nossa raiz Do povo que luta Favelado Marielle Vamos lá Vamos lá Vibração aí gente Não é Marielle não Não é Marielle não É 50-777 Até domingo Essa galera Só tem número Depende Dessa multiplicação Professora Foi ministra Dos direitos humanos Contra as intolerâncias E a discriminação Machista E patriarcal Nesse Brasil Nilceia Freire 50-052 50-052 Luta desde a resistência A ditadura Esse vem de cascadura E é osso duro De ruer Na defesa Dos direitos E na defesa De uma vida melhor Mas é de cascadura De madureira Do meia Pro mundo Professor Marcos Ribeiro A história Com a história na mão Número bom de guardar 50-0-50 Vai lá Marquinho Parabéns Mais professor Da ilha do governador Que sabe que ser humano Algum É uma ilha Precisamos de muito pouca coisa Apenas um Outros Marquinho Menezes Professor Marcos Menezes 50-2-2-0 50-2-0-2-0-2-0 Força lá Faltam seis dias Beleza Marquinho Siri na lata Incomoda Porque quer viver William Siri Vindo da Zona Oeste Estudante de Economia Beleza Siri 24 Aninhos Beleza Siri Estão forte aí Tudo uma coisa só Vocês lembram Daquele que dizia Como nós agora Falamos que são todos iguais Aqueles lá Esse falava Dos quatro cabrais Narcísio Mota Tem rabo de cavalo Mas não tem rabo preso E é uma candidatura De peso 50-1-2-3 Vocês sabem que nós Acreditamos na eficácia Dos meios pobres As nossas campanhas E a nossa organização É franciscana É franciscana E clara Se por acaso Algum candidato Nosso Estiver aqui E não estava aqui No roteiro Que eu recebi Apresente-se aqui No palco Que será anunciado Sobretudo Sobretudo O importante é que Cada um de nós Ao votar Nesses Vote Si mesmo Nossos sonhos De um Rio de Janeiro Libertário Emancipado Solidário E fraterno Domingo Vote em você Vote 50 E os candidatos aí Vamos lá gente Pra frente Sonho Logo Existo A bancada É pessoal IPCB Ah Eu quero ver A bancada É pessoal IPCB Tem mais Tem mais Tem mais Calma aí que o Chico Olha cá não saiu não Claro Vamos lá gente Chegou agora aqui O pessoal está em campanha Em tudo que é canto Desse Município Aliás Dos 160 municípios Que compõem o Rio de Janeiro Não é isso Bolsonaro Como professor Deixa a desejar Todas as outras coisas também Olha Está aqui também 50 4 5 6 Pedro Paulo Cruz Veredor Cruz Tá gente Pedro Paulo Cruz Cruz Importante frisar né Porque só Pedro Ah é Lógico Um é o Cruz Credo Esse é só o Cruz Pedro Paulo 50 4 5 6 E também Rogério Borba 50 2 3 4 Qualquer voto Na chapa do pessoal Ou no entorno Do PCV É um voto digno É um voto pleno É um voto inteiro Ivone Pita Mais Ivone Pita 50 005 Vai chegar aqui Tem mais Tem mais Vai chegar Vem vem Vai chegando Vai chegando É você mesmo Não é você Mas O militante da campanha O Primeira Raro Gustavo Bueno Do Grajaú Pro Mundo 50 001 Valeu Gustavo Grande Chico Alencar Eu não sou candidato a nada Meu negócio é batucado Mas meu coração não se conforma O meu peito é do contra E por isso mete bronca Nesse samba Plataforma Freixo Chico sendo Chico Um grande guerreiro Herói contra o Cunha É o Chico Galera O Chico é legal O Chico é importante Nosso deputado federal Representa a gente Mas a gente precisa falar Dessa campanha Está muito bonita Gente Se vocês puderem olhar Para trás agora Dá um pulinho Está lotado isso aqui Está lotado Somos milhares Que querem a mudança Somos milhares Dizendo que a cidade é nossa E Quem está ali O negócio da gente Olha isso Mas aí A gente tem que falar também Que somos milhares Financiando essa campanha Essa campanha Já mudou a história Das eleições do Brasil Porque enquanto o Cunha vem O Temer tem O PMDB vem Quente A gente está o que Então gente Essa campanha Foi feita por vocês E para vocês Somos um recorde De doadores Da candidatura Da história Do Brasil Mais de 5.300 Pessoas doaram Meio milhão De reais Enquanto eles Têm as empreiteiras No bolso Nós temos as pessoas Nas ruas E a nossa campanha É fundamental Porque ela mostra Que na primeira eleição Em que estão proibidas Essas doações De empresas É possível fazer Uma campanha Financiada Por pessoas Então A política tradicional Que não tem Representatividade Entre as pessoas É necessário Botar a gente Na rua Eu que vi muito Pedro Paulo Que bate em mulher Colocando mulheres Para panfletar Para constranger A gente também Para chegar lá Enquanto ela dá um panfleto A senhora é trabalhadora Então a gente É importante Fazer esse enfrentamento São cinco dias Que a gente tem Para eleger Marcelo Freixo E Luciana Boatê E para isso É necessário Financiar a campanha Gente Campanha também Se faz com dinheiro E isso eles têm de sobra Mas pensa Se cada um de nós Doar cinco reais Dez reais Aquela grana Da nossa cervejinha É possível começar algo Então é muito importante Dá para fazer pelo celular Eufinancio.marcelofreixo.com.br Pegaram? Então Então de novo É eufinancio.marcelofreixo.com.br Vocês vão repetir comigo? A galera vem Então vem cá Vem cá lindo Gente Vamos chamar de novo Nossa convidada especial Você decorou? Eufinancio.marcelofreixo.com.br Eufinancio.marcelofreixo.br R Tem Tem como não doar depois disso? Não tem como não doar, gente Pega o celular Eufinancio.marcelofreixo.com.br Vamos doar Que é uma forma da gente patrocinar Essa campanha Inclusive é manter a estrutura desse comício Então vamos lá, gente Cinco dias para levar Freixo para o segundo turno E já começa amanhã Então o Chico já está vindo me buscar Estou sem Chico Não, não vim te buscar não Vim trazer mais duas candidaturas César Ribeiro 50-0-0-8 Servidor público municipal Que sabe a desgraça que é Que é superá-la E também Advogado músico Icael Amarante 50-4-4-4 Será que a Jordana agora vai passar o que? Nossa agenda, gente Vamos eleger o Freixo Muito rápido, galera Nós temos mais de 10 mil adesivos de carro Isso custou algum dinheiro para a gente Então a gente tem que usar isso Como a gente vai usar? Amanhã a gente vai fazer um adesivaço de carro Por favor, só nos donos que deixarem a gente adesivar Não vamos sair colando em qualquer carro Na quarta-feira a gente vai estar na Onda, no centro Nos principais shoppings, panfletando Na quinta-feira, o dia da gente ocupar a escola e a universidade Na sexta-feira, invadiremos todas as estações de metrô A pessoa vai receber um panfleto na hora que entrar no metrô e na hora que sair E no domingo a gente vai votar 50 e levar Marcelo Freixo e Luciana Boatê para o segundo turno, galera Calma aí que a Jordana acabou de falar Domingo, dia 2, é dia de votação E nós vamos levar o Marcelo Freixo e a Luciana para o segundo turno ou não vamos? Vai ter segundo turno ou não vai? Aí sim, vai ser desse jeito Pessoal, para a gente continuar Para a gente continuar, vocês sabem que essa Que essa campanha que a gente está fazendo É uma campanha de unidade, é uma campanha ampla E é uma campanha que já está diferente desde o início A gente não tem um prefeito e uma vice-prefeita A gente tem o orgulho de ter um prefeito e uma co-prefeita A gente tem o orgulho de ter nessa chapa E vamos chamar aqui para falar com vocês Muito barulho, por favor Luciana Boatê! Primeiramente, fora a PM Mas fora a PMDB É, que a gente tem a questão de afirmar essa questão de ser candidata a co-prefeita Eu acho que mais Todos a gente estão também co-prefeitos Essa campanha a gente... Essa prefeitura também a gente vai governar todo mundo junto É uma prefeitura coletiva construída com vocês Isso é muito importante E é importante também a gente lembrar essa trajetória toda que a gente fez Foram muitos dias intensos E a gente espera que vocês também estejam conosco A gente vai estar junto nessa reta final Vai ser uma reta final de muita luta Mas, acima de tudo A gente tem que reivindicar aqui Que as nossas lutas São lutas em nome daqueles que hoje, por exemplo, não podem estar aqui hoje De todos aqueles que sovem violência da cidade De todas as mulheres que sofrem violência doméstica De todos os LGBTs que são oprimidos nessa cidade E a gente não vai deixar Não vai deixar que essa cidade não seja a nossa E para conquistar essa cidade A gente vai dar uma reta final agora A gente tem que ir para a rua A gente tem que conversar com todo mundo Porque essa transformação são vocês que vão fazer E essa transformação a gente vai fazer junto Para governar junto E não é só a gente Para derrotar o PMDB no segundo turno É para a gente No segundo turno E ganhando essa eleição Transformar radicalmente essa cidade A gente tem que mudar muito O que está hoje Porque o que tem hoje É uma cidade que está pensada Para o capital Uma cidade que está pensada Para as empresas Uma cidade que não está pensada Para a população Que não está pensada Para os moradores de favelas Para as mulheres E acima de tudo Eu quero reivindicar Essa luta das mulheres Pelo Fora Cunha Para dizer Que a gente continua na rua Que a gente quer um feminismo Que inclua todo mundo E a gente quer estar junto Para transformar essa cidade O Rio de Janeiro Para as mulheres Para os pobres Para os favelados Para todos os oprimidos E contra tudo Que se fez nessa cidade até hoje Porque a gente Quero uma cidade Acima de tudo Com afeto Com todo mundo junto E é isso que a gente vai fazer Gente, 2 de outubro Nós já estamos no segundo turno E nós vamos conquistar essa cidade E vamos governar essa prefeitura Todo mundo junto Esse é o desafio Valeu, gente! Te cuida! Te cuida! Te cuida, seu machista! Eu estou com a Luciana Para o Rio feminista! Te cuida! Te cuida! Te cuida, seu machista! Eu estou com a Luciana Para o Rio feminista! Valeu! Luciana Boatê Candidata vice O número é 50 Mas olha Chegou mais gente Mais candidatura Digna Renato Marteleto Por um Rio mais orgânico 50-0-6-3 Na Zona Oeste Estamos lá também Ana Elisa Chaves 50-5-5-5-0 E mais um professor da esquerda marxista, Felipe, professor Felipe, 59, 17, ano da Revolução Russa, centenário. É isso? É isso. Eita. Ué, a gente aqui foi pego de surpresa. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Pessoal, vamos continuar aqui que a gente sabe que todo mundo quer ouvir o Marcelo hoje ainda. E essa chapa, vocês sabem, não fez aliança por tempo de TV, não fez aliança que mudasse nosso programa. E aí, saudando a presença aqui nesse público de hoje, do Ivan Pinheiro, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Uma salva de palmas aí para o secretário-geral do partido, por favor. Chamar aqui o camarada do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Uma salva de palmas para o Caio Andrade! Boa noite. Quero começar saudando, em nome do Partido Comunista Brasileiro, cada companheiro e companheira aqui presente, cada movimento representado nesse importante comício. Nossa aliança com o PSOL vai muito além dessas eleições, tanto com o PSOL como com o conjunto dos movimentos que estão aqui presentes, independentemente de registro no TSE. Nós estamos juntos na luta cotidiana pela construção do poder popular, através da luta sindical, da luta popular, em todas as trincheiras políticas dessa sociedade. Nós estamos numa conjuntura difícil. O governo usurpador ataca os trabalhadores disparando um pacote turíssimo com retirada dos nossos direitos. Esse pacote busca destruir a CLT rasgando os direitos trabalhistas, busca fazer mais uma vez a contrarreforma da Previdência, de modo que os trabalhadores morram antes de se aposentar. Esse pacote procura congelar os investimentos públicos na saúde e na educação e agora também realizar mais um retrocesso pedagógico no ensino médio, de forma rápida e autoritária. No Rio de Janeiro, nós já sabemos muito bem o que é o governo do PMDB. Pesão e Cabral faliram o Estado, esvaziaram os cofres públicos para poder garantir as isenções fiscais das grandes empresas. Eduardo Paes aprofundou a desigualdade nessa cidade e cada vez mais aumenta a distância entre a cidade do cartão postal, a cidade da propaganda e a cidade real. Mas é também no Rio de Janeiro que nós temos a chance concreta de levar para o segundo turno uma alternativa de poder pela esquerda. Mesmo enfrentando as poderosas máfias que estão disputando essa campanha, Freixo e Luciana continuam em segundo lugar nas pesquisas. Isso mostra que é possível mudar essa cidade. E aqui, nesse comício, está presente a aliança que pode estar à frente dessa mudança, porque aqui estão aqueles e aquelas que, diferentemente da maioria das candidaturas, não estavam até outro dia desses aliados com o PMDB e não estão aliados com o PMDB numa série de municípios pelo país nessas eleições. Companheiros e companheiras, está em jogo o futuro do Rio de Janeiro e, considerando a importância dessa cidade, está em jogo também o futuro do país. Nossa vitória aqui no Rio de Janeiro vai ser um passo fundamental no fortalecimento de uma alternativa de poder para os trabalhadores no país. Por isso, o nosso empenho militante nessa reta final, nessa semana que falta, vai ser fundamental e podem contar com perceber nessa tarefa. Fora Temer! E como diz o nosso companheiro, camarada candidato ao vereador, Heitor César, traduzindo Che Guevara para o carioquês, que dizia hasta la vitória sempre, vamos que vamos! E eles falam para a gente que a gente quer governar sem alianças, né? Enquanto a gente reafirma que a nossa aliança é a aliança com os movimentos sociais, é a aliança com os partidos de esquerda, aliança com aqueles que sempre estiveram na rua contra o PMDB. É com muito orgulho que eu chamo aqui, depois de chamar a Marina dos Santos, né? Do movimento MST, eu chamo aqui com muito orgulho aquele que entra e a gente grita Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro E quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro Quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro Guilherme Boulos Boa noite, povo de luta que enche hoje aqui a Lapa com muita animação e com muita diversidade Primeiramente Primeiramente E o Fora Temer hoje Tem que dizer As ocupações das mobilizações Nas eleições municipais Temos que dizer Fora Temer Contra os projetos da direita Os projetos da direita Esquerda E eu não tenho a menor dúvida Que para construir essa alteração O homem é Marcelo Freixo E uma esquerda combativa Uma esquerda que tem lado E que sabe que para governar Os interesses imobiliários Freixo é comprometido com o direito à cidade Com a luta dos mais pobres Por uma situação E a diversidade Por isso Freixo é o melhor candidato Por isso eu estou com Freixo O MTST está com Freixo Nessa caminhada E queria dizer o seguinte Antes de vir aqui hoje Eu já tinha convicção Que eu iria para o segundo turno Agora Chegando aqui Vendo a lapa cheia Vendo essa representatividade Vendo essa animação Além de convicção Nós temos prova De que o Freixo vai para o segundo turno Vai ganhar essa eleição Vai mostrar Que é possível governar pela esquerda E vai fazer do Rio de Janeiro Uma grande trincheira Contra o governo golpista De Michel Temer Tamo junto Até a vitória Vamos fazer barulho Para o Guilherme Bônus Da Coordenação Nacional Do MTST Pessoal Agora que o Guilherme falou aqui O pessoal pediu aqui Para avisar E eu queria Chamar Na frente de vocês E pedir uma enorme salva de palmas A gente ouviu aqui O camarada da coordenação De um dos maiores movimentos Sociais urbanos do Brasil Chamar ela Que é referência da luta aqui Lá da Vila Autódromo Que resistiu até o final Pessoal Muito, muito barulho Para a dona Ben Que está aqui atrás com a gente Muito barulho Vila Autódromo Vila Autódromo Resiste Vila Autódromo Resiste Vila Autódromo Resiste Gente, é rapidinho, é só pra dizer que a Vila está junto com o Marcelo e com todos vocês e que nós vamos ter um dia, a nossa cidade maravilhosa, verdadeiramente maravilhosa. Só isso. Valeu, gente! Viva a Vila! Valeu! Se Dona P é por nós, quem será contra nós? Aqui, ó! Essa campanha tem lado, essa candidatura tem lado! A nossa cidade vai ser construída desse jeito, por movimento social, por quem resiste. A nossa cidade vai ser construída por um projeto coletivo. Vai ter secretaria de favela na prefeitura do Marcelo e da Luciana. Nunca teve secretaria de favela. Vai ter desapropriação de imóvel que está vazio pra habitação popular. Vai ter passe livre estudantil irrestrito! Vai ter conselho participativo pra gente decidir o que vai acontecer na nossa cidade. Se ficarem dizendo que a campanha não tem proposta, é porque não participaram de quase dois anos de debate público. A gente está na rua debatendo. Se a cidade fosse nossa, se a favela fosse nossa, e o Rio vai ser nosso, num projeto construído por todos nós. Pessoal, nunca vamos cansar de dizer, no dia 2, vai ter segundo turno ou não vai? Vai ter segundo turno ou não vai? Pessoal, uma salva de palmas, por favor, pra gente chamar aqui os autores do Dingle, pra gente conhecer, pra vocês saudarem eles aqui. Com vocês, MC Leonardo! Nina Rosa! Negrete! Jamaica! Vadinho! MC Chacal! Ilesi! Pessoal, salva de palmas aí pra quem fez esse jingle que está na boca do povo! E aí, senhoras e senhores, com vocês, mais um artista que está apoiando, que não veio da outra vez. Senhoras e senhores, lá dos fundos, direto pra ganhar a cidade do Rio de Janeiro, Gregório do Viviê! E aí, galera, ah! Uou, caralho, tá muito maneiro isso, galera! Caralho, ô, todo mundo se chama lá que está! Galera, olha só, tô achando que hoje ficou certo, que Freixo, não vai ganhar no segundo não, vai ganhar no primeiro turno, galera! É Freixo! Muito feliz, eu acredito muito, Marcelo Freixo, eu fecho com o Marcelo Freixo, todo mundo que está aqui, estou muito feliz, o Rio, finalmente, vai ter um prefeito que ele merece. Marcelo Freixo, 50, é nóis! Assim, no susto, a gente vai ganhar! E agora eu vou chamar ele que veio com a blusa preta, usada pelo índio ontem no debate, mas, pra balancear, ele veio com a boininha do Tarcísio também. Vou chamar Wagner Moura, galera! Olha só, gente, eu sempre tive muita inveja do Uruguai, porque o Uruguai tinha o Pepe Mujica e no Brasil não tinha. Mas só o Rio de Janeiro tem Marcelo Freixo. Só essa cidade tem a oportunidade de eleger uma pessoa como o Freixo no momento que o Brasil está vivendo hoje. Nesse momento que a gente está vivendo, a força simbólica de eleger, numa cidade como o Rio de Janeiro, uma pessoa como o Marcelo Freixo, é extraordinário. E a gente tem a obrigação de levar esse cara pro segundo turno. A gente tem a obrigação de mostrar pro Brasil que a esquerda não tá morta, que o progressismo no Brasil não tá morto, e que a gente vai levar um cara como o Marcelo Freixo pro segundo turno. É obrigação, é obrigação da gente. Se cada um aqui, amanhã, faltam cinco dias, ou seis, cinco ou seis, seis, se cada um de nós, a partir de amanhã, pensar que a gente pode convencer mais cinco ou seis pessoas nesses últimos cinco dias, que ainda não se convenceram que tem que votar no Marcelo, se a gente não fizer isso, cara, a gente vai estar vacilando. A gente tem que convencer as pessoas que elas precisam eleger um cara como o Marcelo Freixo pro Rio de Janeiro. Então é uma obrigação que a gente tem. Vamos fechar com o Freixo e vamos eleger, vamos botar o Freixo no segundo turno. Porque, olha só, quando chegar no segundo turno, que as pessoas virem o Freixo, de um lado, e do outro lado, o Crivella e o Garotinho, todo o progressismo do Brasil vai se juntar e vai ter uma força muito forte, cara. Não tem parada. Vai ser outra eleição. É outra eleição. Dizem que pra matar um lobisomem só é bala de prata, né? Não existe um lobisomem mais sinistro no Brasil hoje do que esse PMDB golpista que usurpou o poder lá em Brasília e que tem comandado o Rio de Janeiro por tantos anos. E não existe uma bala de prata mais poda que Marcelo Freixo pra matar esse lobisomem. Com vocês, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Que o Rio de Janeiro vai ter o Freixo 50, prefeito do Rio é o Freixo. Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter o Freixo 50, prefeito do Rio é o Freixo. Valeu, valeu, Vaguinho. Luciana Boatê. Rua Luciana. Ó, antes de eu começar a falar aqui do Rio, todo mundo sabe que eu vim do outro lado da poça, né? Eu vim lá de Niterói e quero dizer que o futuro prefeito de Niterói tá aqui com a gente, Flávio Serafini. Flávio Serafini, 50, nosso candidato lá em Niterói, todo mundo conhece alguém de Niterói, né? Essa é uma característica. Niterói tem três tipos de pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece, né? Não é verdade? E, com todo respeito, a gente tem que derrotar Rodrigo Neves com o PMDB e outros. Vale a pena ver quem tá junto com o PMDB lá pra aguentar o Flávio no segundo turno e é possível. Ó, tá chegando a hora, falta menos de uma semana pra gente fazer um momento absolutamente histórico no Rio de Janeiro. Vocês não têm ideia da importância que tem essa lapa lotada novamente de gente. E essa lapa lotada de gente é um recado à máquina do PMDB. Vocês têm ideia do que significa fazer uma campanha dessa com 11 segundos de televisão e duas inserções por dia? O Valentão, do PMDB, ele tem 30 inserções por dia e 3 minutos e meio. Nós temos 11 segundos. E ele não vai conseguir ganhar da gente na eleição do Rio de Janeiro. Não tem máquina, não tem máquina que derrote a gente nesse momento. É importante que a gente imagine que a gente... Isso aqui tá barrotado de gente. Não tem nem espaço pro pessoal ficar em pé aqui na frente. Eu quero dizer o seguinte. O que tá em jogo é algo muito sério. Eles tão fazendo de tudo, tão apelando, tentaram deixar a gente de fora do debate, mudaram o horário eleitoral, tornaram a campanha mais curta, porque eles sabem que a gente pode ganhar a cidade. E o Rio de Janeiro não é uma cidade qualquer. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do mundo. E se ela for palco dos nossos sonhos, essa mudança pode ser nacional em muito pouco tempo. É isso que tá em jogo. Não é verdade... Não é verdade que a esquerda acabou, que o sonho da esquerda, que o projeto da esquerda acabou. Não, não acabou, não. E a gente vai mostrar na eleição do Rio de Janeiro que a esquerda tá viva, porque nós fizemos uma aliança de esquerda no Rio que há muito tempo a gente não faz. Desculpa, mas a esquerda não tá dividida, não. A esquerda tá na lapa nesse momento. A esquerda tá na lapa nesse momento. A esquerda tá na lapa. E eu quero agradecer Movimento Sem Teto, Vitor, Vitor e Guilherme Boulos, que vem de São Paulo pra cá. Obrigado, irmãos. O MTST tá aqui, o Movimento Sem Terra tá aqui, o Levante, a Consulta, Brigada Popular, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Com muita honra. Essa foi uma aliança, o mais, tem mais gente aqui. Essa é uma aliança que nós fizemos com o programa. Tem um ano e meio, ou mais um pouco, que a gente tá indo pra tudo quanto é território do Rio de Janeiro. A gente tava na Maré, na Rocinha, em Realengo, em Grajaú, em tudo quanto é lugar, em cada bairro, com cada categoria, nós sentamos pra conversar sobre essa cidade. O programa que a gente defende hoje é muito diferente do PMDB, que nem programa tem, que copiou um programa que eles contrataram por 7 milhões pra fingir que é programa deles. Porque até na hora do programa é uma farsa. Até na hora do programa é uma farsa. O que nós fizemos foi um programa amplamente debatido. E que vem a chuva porque vai molhar a vitória da gente. A gente não sai daqui com chuva. Que vem a chuva. Que vem a chuva. Foi assim há quatro anos atrás, debaixo de chuva, vai ser assim agora. A diferença é que a gente vai chegar no segundo turno e vai ganhar essa cidade. Eles sabem. Eles sabem. A chuva estava esperando eu chegar aqui pra cair. É bom. É bom. É bom que a gente seja abençoado. Nós e não a outra candidatura que a gente vai derrotar no segundo turno. porque a nossa benção é libertária, né? É diferente de outras. É diferente de outras. Mas vamos fazer o seguinte. Essa não vai ser a cidade. Olha o cara. Essa não vai ser... Isso é Rio de Janeiro, né? Essa não vai ter... Tem um cara vendendo... É caipirinha, é isso? É caipirinha e o canudo já tem o adesivo do Fora Temer. Boa. Ainda fiz propaganda, viu? Depois você ajuda na campanha. Eu financiio. Ponto Marcelo Freixo. Vai lá. É... Vai dizer o seguinte. Aliás, gente, falando nisso, né? Quem puder ajudar pelo telefone, a gente precisa nessa reta final de fazer essa virada. Deixa cair a chuva. É bom. É bom. Pode chover. Pode chover. Vai dizer o seguinte. Ninguém vai morrer. Isso. Boa, boa. 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 Isso também é só no Rio de Janeiro que acontece. Mas essa não vai ser uma cidade que empresário de ônibus vai fazer o que quer e massacrar a população da Zona Oeste. Não vai mais acontecer de nenhum morador de Campo Grande, Santa Cruz levar mais de duas horas e meia para chegar no centro da cidade. Isso não vai mais acontecer. Vai ter poder público que vai definir preço da passagem. Vai ter poder público que não vai deixar tirar linha de ônibus pra não deixar pobres chegar na praia, porque eles acham que a praia pertence a meia dúzia de gente que tem dinheiro. Não tem, não vai ser assim. A dignidade não tem CEP, não. A dignidade não tem CEP, não. Nós, nós vamos chegar em todos os territórios do Rio de Janeiro. Nós vamos querer entrar nas favelas pra mostrar que a favela é espaço de trabalho, é espaço de arte, é espaço de lazer, é espaço de dignidade. E a gente vai criar conselho de moradores em todos os bairros pra criar uma cultura de participação que nunca mais o Rio de Janeiro vai ser curral eleitoral de direita nenhuma corrupta na história dessa cidade. É por isso que eles têm medo da gente. Eles têm medo da gente porque sabem que se a gente chegar lá, isso aqui nunca mais vai ser o que eles fizeram até hoje aqui. Eles sabem disso. Sabem que se a gente criar uma cultura de participação efetiva, se a gente criar os conselhos de moradores, se nós... Não precisa não, não quero sentar o sinão. Ah, é por causa do microfone? Ah, não quero o sinão. Não, segura o sinão. Eu tapo o microfone, pronto. Vamos lá. Não, não vou tomar choque. Vamos lá. Mais eletrizado que eu tô, é impossível. Vamos lá. Quero dizer o seguinte. A Colurbi tá aqui, os garis tão aqui. Palma dos garis do Rio de Janeiro. Uma das categorias mais importantes da cidade. Todo respeito aos garis, tem vários aqui. É bacana demais ter vocês aqui. Quero dizer o seguinte. Nós vamos brigar. Nós vamos brigar. Vamos lá. Vai ser um tanto quanto patético, mas vamos nessa. É bom, né? Isso é bom também. Vai lá. Salve os garis do Rio de Janeiro. Olha. Eu quero dizer o seguinte. Eu só tô com esse guarda-chuva aqui por causa do microfone, viu, gente? Mas quero dizer o seguinte pra vocês. É bom. Fica aqui embaixo. Pega uma carona aqui no guarda-chuva. Essa é uma cidade que ganhou o rótulo de Cidade Maravilhosa. E eu sempre brinco dizendo que o Rio tem um maravilhoso cenário pra uma cidade. Mas pra ser Cidade Maravilhosa não pode ter essa quantidade de jovens morrendo assassinados nas periferias e nas favelas. Nenhuma cidade, nenhuma cidade do mundo que tenha essa quantidade de jovens sendo assassinados pode ser chamada de Cidade Maravilhosa. Não é. Não é. Dos 60 mil homicídios que o Brasil teve, 80% desses homicídios foram de jovens. E 76% eram negros. Não é possível que a gente... Tem que acabar. Eu quero fim da polícia militar. Não acabou. Tem que acabar. Eu quero fim da polícia militar. Não acabou. Tem que acabar. Eu quero fim da polícia militar. Nós... Nós não vamos armar a Guarda Municipal. Não é de mais arma que o Rio de Janeiro precisa. O Rio de Janeiro precisa de mais escola, de mais creche, de mais direito das mulheres. O Rio de Janeiro precisa de mais democracia. Tem muita coisa que vem antes das armas. Tem muita coisa. O Rio de Janeiro precisa da praça pública e a praça pública com cultura. Essa quantidade enorme de artistas que tem aqui, de artistas mais conhecidos, menos conhecidos, mas todos igualmente importantes. O que a gente quer é que os artistas tenham a praça como palco. O que a gente quer é que os editais de cultura sejam democráticos e que os artistas de favela possam ter a sua produção de arte permanente para produzir arte em tudo quanto é favela do Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. Eles sabem. Eles são poderosos porque têm dinheiro. E o nosso poder vem do nosso sonho e da capacidade de mobilizar a gente. Não há grana. Não há grana que faça com que eles tenham um comício como esse. Não há grana. Não há máquina que arraste tanta gente como essa. Eles sabem que estão preocupados. Hoje saiu uma pesquisa do Ibope que coloca o Pedro Paulo um ponto ou dois pontos na frente da gente. Nós sabemos que isso não é verdade. mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo essa pesquisa importante vocês saberem disso ao mesmo tempo essa pesquisa que manipula dado dizendo que Pedro Paulo está um pouco na frente jogando na margem de erro é uma pesquisa que não esconde esse é o grande recado da pesquisa de hoje essa pesquisa não esconde que só há uma candidatura que pode derrotar o Pedro Paulo e é a nossa. E é a nossa. E eles sabem disso. E eles sabem disso. Só tem uma candidatura que pode derrotar o PMDB do Rio de Janeiro e derrotar o PMDB é uma necessidade do Rio de Janeiro. O PMDB é o partido que tornou a cidade do Rio de Janeiro uma das mais caras do planeta. Uma cidade desigual. Uma cidade que parece que termina no túnel Rebouças. Uma cidade que quando o professor vai para a praça pública lutar por plano de cargos é recebido com bomba com gás lacrimogênico e com bala de borracha. No sábado agora e eu já vou para desespero da minha equipe eu já vou avisar que no sábado agora completa três anos do massacre dos professores na Câmara de Vereadores. No sábado anterior a eleição. E nesse sábado eu quero convocar todo mundo viu Chico Alencar vamos convocar os professores para uma grande aula pública na frente da Câmara dos Vereadores para lembrar o ato vai ser o nosso último ato de campanha antes da nossa vitória rumo ao segundo turno. Eu estou convocando aqui todos e todas para um grande ato na Cinelândia uma aula pública sobre democracia. Que horas? Eu estou inventando isso agora então tem que pensar a hora. Boa. Dez horas da manhã. Pronto. Está marcado. Como programado dez horas da manhã. Deixa de ser preguiçoso fazer campanha rapaz democracia não pode esperar não. Acorde cedo e vai fazer democracia. A luta a luta tem que começar cedo na véspera da eleição. Falando nisso falando em horário o Lenine chegou aqui o Lenine o Lenine chegou aqui eu não posso beber hoje o Lenine chegou o Lenine chegou aqui dizendo assim acordei para vir para cá artista é um inferno né. Mas vou dizer o seguinte imagina sete horas da noite mas olha eu quero dizer o seguinte nós não podemos tirar o pé da rua nós não podemos tirar o pé da rua esse é um recado importante fraterno e molhado a gente precisa fazer uma campanha acirrada de hoje até domingo inclusive no domingo vamos para a guerra eles vão pagar muita gente eles vão gastar muito dinheiro para tentar derrotar a gente eles vão meter muito dinheiro em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro porque é assim que funciona a máquina mas eles não vão conseguir derrotar a gente eles não vão conseguir vencer a gente oi ele está dizendo assim olha eu quero saudar aqui os camelôs do Rio de Janeiro tem vários aqui tem vários camelôs aqui tem vários tem vários camelôs aqui camelô é trabalhador camelô é trabalhador os camelôs tem que ser respeitados no Rio de Janeiro e que a gente possa planejar o seu espaço de trabalho que a gente possa organizar e a função da guarda municipal não pode ser perseguir camelô a função da guarda municipal tem que ser se aproximar do morador garantir direitos discutir cada bairro nós queremos que esses conselhos de moradores possam criar a memória de cada bairro que os moradores de cada bairro se encontrem que tenham memória que possam se encontrar em cada lugar da zona norte da zona oeste nós vamos enfrentar os problemas reais dessa cidade não é possível matria livre boa nós vamos nós vamos enfrentar o que sempre enfrentamos vamos enfrentar por um lado o poder do PMDB vamos enfrentar por outro lado o poder das milícias e vamos disputar cada moleque de cada favela de cada periferia nós queremos disputar a vida dessa garotada nós queremos junto com cada família com cada menino com cada menina com cada garoto em situação de rua disputar essa vida pra eles vai ser a essência maior do nosso governo quem diz que o governo é pra todo mundo mente pra alguém nosso governo vai ter prioridade e a prioridade são aqueles que mais precisam do poder público é por isso que a nossa escola vai dar autonomia pedagógica pra todos os educadores e quando eu falo educador eu tô falando do porteiro eu tô falando do inspetor eu tô falando da merendeira eu tô falando de cada educador que entra na escola pra poder pensar a escola e pensar o território cada escola de sexto ao nono ano tem que ter um cineclube pra escola ser lugar de pensamento crítico pra escola ser lugar de reflexão pra escola ser um lugar de transformação da vida a escola tem que abrir a porta pra chamar a vizinhança pra pensar a sociedade escola sem partido é escola dos fascistas de plantão e esse é um projeto que nós vamos derrotar ninguém quer escola com partido não mas a gente quer escola com liberdade a gente quer escola com pensamento crítico a gente quer escola com valorização de cada educador e com espaço democrático pra alunos pais e funcionários poderem fazer uma educação que mude aquela realidade os fascistas a gente derrota em debate os fascistas a gente derrota no debate é importante dizer nesse momento pode tirar parou de chover graças a Deus vamos lá eu quero também fazer um agradecimento aqui além dos garis dos camelôs aos profissionais de saúde do Rio de Janeiro e de forma muito corajosa de forma muito corajosa principalmente eu quero valorizar todos os profissionais de saúde mas principalmente os agentes de saúde comunitários e os agentes de combate à endemia que sofrem assédio moral vergonhoso do PMDB a cada dia é um assédio moral vergonhoso inventam que a gente vai fechar a clínica de família inventam que a gente vai terminar com o ônibus da liberdade isso tudo é pelo desespero que mesmo com todo o dinheiro que tem não conseguem derrotar a gente na eleição eles sabem que se a gente chegar ao poder a gente transforma essa cidade para nunca mais voltar a ser um palco para o PMDB fazer o que faz no Rio de Janeiro eu quero agradecer muita coragem dos agentes comunitários de saúde que fizeram um vídeo apoiando a nossa candidatura e dizendo que apoia a gente estão entrando em tudo quanto é favela dizendo que não querem mais o PMDB com ameaças de demissão com chantagem com assédio mostrando para o PMDB que as pessoas não tem medo aliás o medo é a grande coisa que a gente quer derrotar no Rio de Janeiro nós não queremos mais território com medo nós não queremos mais que a gente tenha medo de cada menino e cada menina que está em situação de rua eles não são um problema eles têm um problema e é importante porque tem uma galera da Baixada Fluminense aqui para dizer que essa cidade é uma cidade metropolitana o prefeito da cidade o prefeito da cidade de novo é uma boa referência vamos lá não adianta mais nada já está encharcado mas vamos lá eu quero o prefeito do Rio de Janeiro tem que olhar para a Baixada Fluminense tem que olhar para Niterói tem que olhar para São Gonçalo tem que olhar para a região metropolitana e deixar claro que nós não vamos resolver o problema do saneamento básico da saúde e da mobilidade se não pensarmos em termos metropolitanos é o prefeito da cidade que até hoje foi muito covarde em relação a isso o PMDB só olha para a Baixada Fluminense na hora de pensar em voto fora isso esquece a Baixada Fluminense é fundamental que o prefeito do Rio chame os prefeitos da Baixada e chame a sociedade para debater um projeto amplo de democracia no Rio de Janeiro para resolver o problema da mobilidade da saúde e de outras questões fundamentais vocês estão fazendo uma campanha histórica o que a gente está construindo na Lapa nesse momento é a derrota é o início da derrota do PMDB aqui nasce aqui nasce o início da derrota do PMDB vocês quem viu o debate ontem foi muito tarde viu que o Pedro Paulo fugiu da gente o tempo inteiro não consegui perguntar para ele ele teve oportunidade de me perguntar e não perguntou porque o PMDB e Pedro Paulo são covardes são covardes e covarde não pode governar uma cidade como o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro não é lugar para covarde covarde é quem bate mulher covarde é quem não vai governar com as mulheres não é pelas mulheres não é com Luciana não é candidata vice-prefeita Luciana é candidata co-prefeita é junto e não é e não é para chamar as mulheres para debater o direito das mulheres não isso é pouco é chamar as mulheres para discutir a saúde a educação a mobilidade o planejamento as mulheres vão pensar a cidade como um todo e decidir por ela o debate sobre a mulher não é como diz a Luciana não é uma caixinha que você abre para parecer um souvenir de bondade progressista não não o debate sobre a mulher é um debate revolucionário para repensar cada espaço de poder no Rio de Janeiro é disso que a gente está falando e não dá para achar que alguém que não tem uma linha sobre as mulheres no seu programa pode governar essa cidade não, não pode é bom que eles saibam o que o Ministério Público arquiva a memória popular não arquiva a memória popular não arquiva não tem jeito há um julgamento da militância e há um sentimento e isso está ficando cada vez mais claro nós vamos nós vamos deixar uma coisa clara para vocês já falei aqui moradores de rua vocês sabiam de uma coisa vou te dizer uma coisa para ti são mais de 6 mil pessoas vivendo nas ruas hoje no Rio de Janeiro e nós temos abrigo apenas para 1.200 pessoas a maior parte das pessoas que moram nas ruas hoje no Rio de Janeiro que estão em situação de rua no Rio de Janeiro hoje estão no centro zona sul e início da zona norte sabe onde esses abrigos são construídos? na periferia da zona oeste porque para o PMDB quem mora na rua é um problema e tem que ser afastado para a gente não quem mora na rua é prioridade tem que ter assistência e a gente vai governar para eles para que não precisem ficar na rua é disso que a gente está falando olha a gente está chegando na reta final e é um pedido que eu faço nesse momento dizer o seguinte nós vamos ganhar as ruas do Rio de Janeiro vamos ganhar todos os territórios do Rio de Janeiro de hoje até domingo a gente não pode sair do Rio não pode sair da rua não pode sair da praça um único momento é muito importante que vocês procurem procurem cada vizinho entrem em cada lugar conversem no ponto de ônibus conversem no metrô conversem nas barcas conversem em todos os lugares vamos ganhar a cada dia mais votos porque a gente já está na frente do Pedro Paulo nós vamos chegar em segundo lugar e quando a gente chegar no segundo turno ninguém segura a gente na primeira semana na primeira semana do segundo turno tem outro comício aqui na Lapa está combinado? na primeira semana na primeira semana do segundo turno tem outro comício aqui na Lapa para a gente arrancar ganhar essa cidade e devolver a alegria do Rio de Janeiro chegou a hora de derrotar o PMDB fora o PMDB fora o PMDB parabéns a cada uma parabéns a cada um de vocês obrigado pela luta vamos seguir na luta vamos embora chegou a hora da gente derrotar o PMDB ninguém segura a gente na primeira semana do segundo turno a gente se encontra aqui num comício gigante para ganhar essa cidade devolver a democracia e lutar por cada vida que vale a pena parabéns a todos vocês e todas obrigado por tudo vamos pra luta todo dia na rua todo dia na praça chegou a hora da virada vamos ganhar a gente não para mais agora só no segundo turno e ganhando a cidade parabéns a cada uma parabéns a cada um um beijo grande isso aqui é uma homenagem a quem acredita que política se faz com amor política se faz com amor menos ódio mais amor é assim que a gente ganha praça, rua e a cidade um beijo grande em todos valeu valeu, valeu até a vitória é o freixo é o freixo é o freixo o jingle valeu, valeu, valeu valeu, valeu 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 Obrigado. 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 Obrigado.